Alô Caxias! Vamos lá! Alô Caxias! Filhos bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhados Da força Fez a taça do poder Galopando um horizonte irreal Usando o vigor e a rebeldia O que mais ele queria A submissão universal Ao perdurar Ao perdurar as incertezas Chora a mãe natureza Numa sinfonia de amor Despertando o sonhador Pois o bem venceu o mal Brindando nesta festa colorida O florescer da nova vida Sonhando com a paz universal Gira a baiana Gira o sol e gira a lua Gira o girar do tempo É grande rio e continua Gira a baiana Gira o sol e gira a lua Gira o girar do tempo É grande rio e continua Olha a luz que brilhou De um raio de luz Brilhou a vida Gerando raios sem igual O homem se metido na sua vida Descordada a chegadeza Descendo assim o irracional Na ilusão E na ilusão do cavalgado Guiado pelas mãos das adições Sufocando os direitos Securou com preconceitos Construiu os seus brazões Capanhotos viram mises Filhos bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhado Capanhotos viram mises Filhos bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhado Da força Da força Desde a taça do poder Galapando o horizonte real O santo, o vigor e a redondia O que mais ele queria O que que era? A submissão universal Ao perdurar Ao perdurar as incertezas Chora a mãe natureza Numa sinfonia de amor Despertando o sonhador Pois o bem venceu o mal Brindando nessa festa colorida O progredor da nova vida Sonhando com a paz universal Gira a baiana Gira o sol e gira a lua Gira o girar do tempo A grande rio Gira, gira, gira a baiana Grande, 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 grande rio A pedra que o rio continua Olha a luz que brilhou De um raio de luz Virou a vida Gerando o paraíso sem igual O bateria O rapaziada do fogo Vamos segurar Descendo assim o irracional Na ilusão E na ilusão do cavalcar Guilhado pelas mãos das ambições Sufocando os direitos Sem mudou Cumpriu conceitos Construiu os seus brazões Gapanhotos viram nítios Viram os bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhado Alô, Caxinha! Ô, família Caxinha!